Oi pessoal, tudo bem com vocês? É a Raquel do Delírios. Hoje a gente vai conversar sobre a Glambox Toda Beleza, tá? Que é essa daqui, edição de junho, tá? Referente a junho. Porém, antes da gente começar, eu já vou pedir pra você dar like nesse vídeo e também já se inscrever no canal pra ver os próximos. E também eu tenho outro recadinho pra vocês. A Glambox está fazendo sorteio de duas assinaturas, tá? Uma anual e outra semestral. É só vocês entrarem lá no canal deles aqui no YouTube. Eu vou deixar o link do vídeo, que sou eu explicando, em algum canto aqui. Provavelmente aqui no box de informações. E também eu quero falar que caso você goste do que ver aqui e quiser assinar, a gente tem o cupom de desconto, que é Raquel Nitsky, tá bom? Eu sei que meu nome é meio complicado, então eu também sempre deixo o link direto pra vocês assinarem com desconto aqui no box de informações também. Então, como sempre, vamos começar falando do design da caixa. Gente, eu achei bem clean, tá? Mas também eu achei ele muito lindo. Eu gosto muito do significado dessa caixa, eu gosto muito do tema, né? Da temática, toda beleza. E eu acho que veio em boa hora, então ela é muito fofa e eu gostei. Ela é simples, mas eu acho que ela diz muita coisa. A gente começa mostrando essa linha aqui da Tigo, tá? Que é shampoo e condicionador de pudim de coco de 250ml. Eles têm uma ação umectante pra cabelos ondulados e cacheados e eles controlam aí os cachos e dão o efeito natural. O shampoo é R$ 26,50 e o condicionador é R$ 27,50, tá, pessoal? E os dois têm validade pra 5 de 2022. Então, os dois aí estão bem longe da validade e o preço deles também é bem legal. 250ml. Também veio na caixinha a máscara Instant Repair da marca 2112. E, gente, é uma marca vegana, tá? Que eu sei que vocês gostam muito quando vem na caixinha. Ela é assim, ela é rosada, tá? E eu sei que vocês curtem muito quando vem marcas veganas e, enfim, que tem esse cuidado com o meio ambiente. Eu também acho muito importante vir na caixa produtos desse gênero, né? E ela fornece brilho e maciez para os fios, com emoliência e também umecta e nutre os cabelos. Ok? Ela é assim. Ela custa R$ 62,90, pessoal. Então, ela é bem carinha aí. E a validade dela também é pra mês 5 do ano 2022. Também veio a máscara ultramodeladora da Max Love para os cílios, tá bom, gente? Então, ela é assim, ó. E ela é transparente, tá? Eu fiquei toda feliz quando eu vi a máscara. Eu achei que fosse ser preta, mas ela é transparente. Nesse caso, pessoal, pra que eu uso esse tipo de máscara? Eu uso essas máscaras transparentes na minha sobrancelha, tá? Eu uso elas aqui pra fixarem os meus fios no lugar certinho. Eu tenho fios da sobrancelha muito rebeldes. Eles são muito longos e eles acabam aí saindo de controle durante o dia. E é legal que essa máscara não deixe isso acontecer, tá? Então, essa daqui é a máscara da Max Love. Ela custa R$ 9,99. E a validade dela também é pra maio de 2022. Depois da máscara veio o batom Ametsa, tá? Na cor Nina. O batom da Ametsa também já apareceu em outra caixinha pra mim, pessoal. Não nessa cor, mas também da Ametsa. É um batom bem cremoso, tá? Eu gosto muito da cor dele. Eu acho a cor dele bem bonita. Um nude puxado pro rosa aí. Então, eu curto muito. É um tipo de cor que eu uso. E eu gosto também porque vem cores que eu sei que vocês querem que venham na caixa. Nudes, vermelhos e, enfim, cores assim, que não são tão diferentonas. O batom da Ametsa custa R$ 38,00. E a validade dele é pra dezembro deste ano, tá, pessoal? Então, o batom aí tem uma validade mais próxima. Esse daqui também é um item que eu gostei muito que veio na caixinha. É o perfume La Lune da Amaca, tá bom? A Amaca, gente, é uma marca que ela faz perfumes inspirados em outras fragrâncias muito famosas, tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar o meu daqui. Pronto. Então, o meu veio o La Lune, tá? Que ele é inspirado no Luna, da Nina Hit. Ele é um perfume bem doce, tá, pessoal? Eu já usei ele. Ele é um perfume bem doce. E eu achei legal ser inspirado no da Nina, porque também as fragrâncias delas são bem adocicadas. Eu nunca experimentei o original, mas o deles é bem gostoso. Também é uma coisa que eu sei muito que vocês queriam na caixa, que é vir perfume, tá? Quando veio, algumas de vocês ficaram chateadas que não apareceu na caixinha de vocês. Então, eu acho que agora vocês têm mais probabilidade aí de receber. Outro detalhe também que eu gostei bastante, eu gostei bastante do tamanho dele, tá, gente? Ele é pequenininho, ó. Então, ele cabe na bolsa. Se você, por exemplo, quiser levar e tudo mais, você consegue super levar na sua bolsa. Ele custa R$36,00 e a validade dele é pra fevereiro de 2023. Então, também falta um bom tempo aí pra ele vencer. Por último, gente, veio uma máscara, tá, que é a Perfect Purifying Bubble Mask da Carmen Lee, tá? Ela é vendida assim mesmo, em sachezinho. E pelo que eu entendi, pessoal, você passa no seu rosto, tá? Ele vai começar a dar uma borbulhada ali, ele vai começar a dar umas bolhas e ele limpa aí profundamente a sua pele. Ele custa R$2,50 e eu não consigo ler a validade dele certinho aqui, da máscara, né? Mas é pra 2022 o vencimento. Pessoal, o total da caixa aí foi R$203,39. Foi uma caixa bem carinha, tá? Eu amei essa caixa, acho que com certeza foi uma das melhores desse ano, porque ela veio um mix muito grande, então ela trouxe shampoo e condicionador e máscara, ela trouxe também maquiagem, ela trouxe perfume, eu acho que assim, veio bastante coisa pra experimentar e eu curti bastante esse mix aí que eles fizeram. Além disso, gente, a próxima caixinha vai ser de tema inverno, tá? Eles deram uma votação aí pras meninas do grupo fechado deles do Facebook votarem e a próxima caixinha, então, vai ser inverno. Um beijo, eu espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar like nesse vídeo e até a próxima.